CBT do encontro, que é aquele momento em que a gente procura relembrar algum momento do passado dos nossos convidados. Vou começar com você, Fernanda. Por favor. Chegue até aqui, por favor. A gente vai... a gente escolheu uma foto, tem fotos lindas. A gente procurou escolher uma foto e que você conte pra gente algum detalhe a mais, então, dessa foto. Dessa foto. Tá bom? Vamos ver que foto é essa. Ah, ai, olha, minha mãe tá ali sentada. Ah! São os filhotes. Esse é o meu irmão, o Daniel, o irmão mais velho. Eu acho que... Ih, hoje começou chorando. Eu fiquei emocionada, eu acho, com a história do Dudu. E também tenho saudade, né, dos irmãos. É, porque a gente cresce e para de conviver, né, às vezes, no dia a dia, né? Meu irmão na Alemanha com os meus sobrinhos, a minha irmã na Austrália, os meus pais... Ah, então vamos juntar, você é minha irmã na França com as minhas sobrinhas também? Então, pronto, é. E essa foto eu adoro, porque eu sempre fui muito fã do Daniel, do meu irmão, e eu escrevi nessa legenda que eu postei, eu escrevi que eu sempre tava na garupa dele, assim, até de uma forma metafórica, porque eu era tão fã, eu gostava tanto, né, eu admirava tanto o meu irmão, ele era o meu heróizinho, né? Então, é isso. Ai, desculpa. É, eu também tô bem, amor. E aí? E aí, quem vai falar agora, que eu também tô chorando. É, não, é porque é da saudade dessa convivência, dessa inocência, dessa época. Sim, nessa época de Dudu, né? É. Essa época gostosa, assim, né, com os irmãos, família junta, reunida, né? É, acho que chega esse fim de ano, você tá quanto tempo sem ver seu irmão? Ai, putz, eu não lembro, quanto tempo, mãe, quanto tempo eu tô sem ver o Dani, a gente se viu... Ano passado. Ano passado, até que não foi tanto tempo. Ele mora na Alemanha, né? Mora na Alemanha. Não, mas é muito tempo. É muito tempo. Ele mandou uma mensagem cheia de saudade também pra você. Ah. Vamos ver. Ai, pronto. Essa foto, que quando a gente tinha mais ou menos, eu tinha uns seis, você tinha uns quatro anos, a gente tava na casa do meu padrinho, e a nossa vida sempre foi assim, né, Fê? Não só eu na frente, com você atrás, mas nós sempre andamos junto, lado a lado. Alguns problemas também, você me ocasionou, né? No sentido de você ser uma pessoa bonita, né? E eu sempre fui chamado de ciumento, mas na verdade eu não era ciumento, né, Fê? Na verdade, isso aí era um zelo, né, que eu tinha por você, pela Cris, né? Por todos, né? João Vitor, pelos meus filhos também, por toda a família. Continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é, entendeu? Fê? Essa é a mensagem que eu tenho pra você. E essas lembranças que a gente teve, né, com essa bicicleta, quando a gente esteve junto ali. Também na fazenda do vovô, né, do vovô Burg. Então foram tempos maravilhosos, infância maravilhosa, adolescência maravilhosa que a gente passou junto, tá? Te amo. Fica com Deus. Tá chegando ele, não, pro fim do ano? Vem, vem todo mundo pro fim do ano. Ai, que bom. Eu tô fazendo até obra em casa, pra conseguir receber 30 pessoas em casa. Nossa, amor. Vai ser uma festa sem choro, com certeza. Mas faz, assim, quase 15 anos que a gente não reúne toda a família. Eu tô muito feliz. Ai, Dani, eu te amo. Obrigada pela surpresa, Fátima. Um beijo. Que bom que deu certo, que você gostou, viu? Que bom.